Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre as melhores opções de cartões de crédito neste ano de 2022. Esse é um ranking atualizado pelo site da Mobiles que é especialista em cartões de crédito e bancos digitais e em soluções financeiras de forma geral. Quero dizer para vocês que eu estou dividindo esse vídeo em mais partes, essa é a terceira e a última parte até para não ficar tão extenso, apesar de já terem ficado vídeos longos. Eu não falo de forma detalhada sobre cada um dos cartões, porque não é essa a intenção, mas saiba que aqui no meu canal você vai encontrar vídeos completos falando sobre os mais diversos cartões de crédito, bancos digitais, empréstimos, dicas financeiras e muito mais. Então eu peço para que você acesse, conheça e se inscreva se gostar, que eu vou ficar muito feliz e muito agradecida, tá bom? Então vambora para o vídeo. Na verdade é assim, agora eu separei alguns cartõezinhos oferecidos por loja, tá? E o primeiro cartão da nossa lista é o cartão Vivo Itaú Cashback Platinum Visa. A anuidade é gratuita para faturas acima de 350 reais gastando na Vivo. A bandeira é a bandeira Visa. Eu sempre gosto de falar também sobre a bandeira, porque os benefícios da bandeira às vezes ficam um pouco escondidinhos. A gente nem imagina que a bandeira tenha benefícios também, mas que a gente tem que sim usufruir. E para a gente saber quais são esses benefícios oferecidos, basta acessar o site da bandeira, tá pessoal? E verificar e vambora utilizar esses benefícios também, tá bom? Então vamos lá. Os benefícios desse cartão é de 0,5% de cashback, tá? E a renda mínima exigida é de 800 reais. A proporção do cashback é diferente para gastos na Vivo e gastos no geral. 10% do valor das suas compras na Vivo. Pagamento de fatura, recarga ou serviços na Vivo voltam como dinheiro em sua fatura. E 0,5% do valor das suas compras nos demais estabelecimentos. Temos também o cartão Marisa M-Bank Mastercard, tá? Anuidade dele é de uma vez de 4,99 mais 11 vezes de 4,89 durante o primeiro ano. A bandeira oferecida é a bandeira Mastercard. A renda mínima é de 800 reais, tá? Você conta com descontos nas lojas Marisa e várias promoções, parcelamento exclusivo e muito mais, tá pessoal? Temos também o cartão Samsung Itaú Visa Platinum. A anuidade desse cartão é gratuita. A renda mínima exigida é de 800 reais. A bandeira é a bandeira Visa Platinum. Com esse cartão você consegue ganhar, acumular pontos, tá? Tem o Samsung Plus que é um programa de pontos que você paga uma mensalidade mas você ganha mais pontos. Exclusividades Samsung, saque cash que são saques de emergência nas redes de bancos 24 horas e parcelamento da fatura em até 24 vezes. Temos também nessa nossa lista o cartão Magalu que é oferecido pela Magazine Luiza em parceria com o Itaú e a bandeira Visa, tá? Nesse caso você consegue até 2% de cashback nas compras Magazine Luiza. A renda mínima exigida é de 800 reais. Além disso você ganha um parcelamento diferenciado e muitos promoções e benefícios exclusivos também. Temos também nessa nossa lista o Ncard Itaú Gold Visa. A anuidade desse cartão é de 12x de 15,50. A bandeira é a bandeira Visa e a renda mínima exigida é de 800 reais. Você consegue descontos de até 30% em ofertas Netshoes, Zatini, tá? Além disso você consegue 50% de desconto em cinemas e muitos outros benefícios relacionados também ao Banco Itaú. Temos também agora os cartões mais bem vistos que são de supermercados. Começando pelo cartão Pão de Açúcar Mais Itaú Gold Visa. A anuidade dele é de 12x de 33,75 reais. Ele é oferecido na bandeira Visa. Você ganha 1 ponto por real, tá? A renda mínima exigida é de 2.500 reais. E você conta com vários descontos nas redes Pão de Açúcar. Temos o cartão Atacadão, que a anuidade é gratuita, tá? Se você fizer pelo menos uma compra por mês no Atacadão. A bandeira é a bandeira Mastercard. A renda mínima exigida é de 1.100 reais. Você conta com descontos exclusivos, parcelamentos exclusivos e muito mais, tá? Temos também o cartão de crédito Carrefour de Gold, que você também tem anuidade isenta caso você faça pelo menos uma compra por mês nas redes Carrefour, tá? A bandeira é a bandeira Mastercard Gold e a renda mínima exigida é de um salário mínimo, tá? Você conta com parcelamento exclusivos em produtos selecionados, tem mais prazo para pagar, descontos e promoções exclusivas e muito mais. Temos também o cartão extra Itaú Gold Mastercard, que possui anuidade de 12 vezes de 32 reais. A bandeira é a bandeira Mastercard Gold, a renda mínima exigida é de 2.500 reais. Você participa do programa de pontos extra, você ganha 1,5 pontos a cada 100 reais gastos com o seu cartão e o dobro nas lojas extras e pão de açúcar. Você tem vários descontos e também benefícios Itaú Card. Temos também o Passaí Itaú Gold Visa, que possui anuidade de 12 vezes de 12,90. A bandeira é a bandeira Visa e a renda mínima exigida é de 800 reais. Você também conta com vários benefícios exclusivos e também com benefícios do Banco Itaú. Temos também as melhores opções de cartões de crédito para universitários. Temos o cartão Santander SX Universitário, que possui anuidade gratuita para quem atingir 100 reais por mês na fatura. Você tem a bandeira Visa Gold, tem parcerias educacionais em descontos, em cursos selecionados que podem te auxiliar muito, tá? E a renda mínima exigida é de 1.100 reais. Temos também o cartão Bradesco Universitário, tá? A anuidade desse cartão é de 12 vezes de 12,75. A primeira parcela da anuidade é grátis. A bandeira é a bandeira Elo Básico Nacional. A renda mínima exigida é de 1.100 reais, tá, pessoal? Temos o cartão Itaú Universitário, a anuidade dele é, se você depende da bandeira que você escolher, tem a bandeira Visa que é 12 vezes de 18 reais e tem a bandeira Mastercard que é 12 vezes de 16,50, tá? A renda mínima exigida é de 1.100 reais e você também pode participar do programa de pontos IUPI, que é um programa de pontos oferecido pelo Itaú, tá? Temos o cartão Caixa Universitário Internacional que possui anuidade de 12 vezes de 17,25 e tem a isenção de anuidade por 5 anos. Depois você começa a pagar. A bandeira é a bandeira Visa, você acumula 1 ponto por dólar, tá? E você consegue trocar até para receber crédito em fatura, olha só. Quando você receber 3.000 pontos, você pode converter em 40 reais, 4.000 pontos, 55, 5.000 pontos, 75. Ou você também pode acumular pontos para trocar por passagens aéreas, né? Então pode valer a pena. Temos também o cartão Banrisul Universitário, que dependendo da bandeira, também depende a anuidade. Na bandeira Mastercard é 12 vezes de 10 reais, na Visa 12 vezes de 12,50. É 1 ponto por dólar também, tá, pessoal? E você pode participar do Banri Club para converter por pontos e fazer a troca ali também, tá? E para finalizar, temos os cartões de crédito com aprovação imediata, que dão essa resposta na hora. Temos o cartão Santander SX, tá? O Will Bank, que é um cartão que sempre oferece a resposta de forma praticamente imediata. Temos o Digio, temos o PagBank Visa Internacional, temos o Nubank, tá? Que são cartões que você vai fazer a solicitação e em poucos minutos você já vai ter a resposta. Temos o Trig, tá? Então são várias opções que hoje já oferecem essa resposta de forma praticamente momentânea. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!